Antes de começar o vídeo, eu quero dar um recadinho super legal pra vocês Agora eu tenho um canal de games Mas pera aí, você não conhece o meu canal? Então, ele vai estar aqui em cima nos cards e o link na descrição do vídeo E agora, fique com o vídeo! Olá, galerinha! Bom, hoje estou aqui com o meu papai E aí, galerinha! Ai, meu Deus! E a minha mamãe Oi, galerinha! Pra hoje a gente fazer um desafio super legal O desafio da Nerf Atendendo a pedidos, né, Duda? Porque vocês deixaram muitos pedidos aqui embaixo Sim, muito like e muito pedido Nesse vídeo aqui de cima que nós fizemos uma disputa de Nerf, eu, papai e a Duda E pra dificultar um pouquinho mais, o que nós fizemos, Duda? A gente botou VENDA, galerinha, VENDA! O tiro agora é... VENDA DO! Galerinha! Eu! 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 Tira, né? Tá, ui! De novo! Nós vamos ter três tentativas com três tiros Então, galerinha! Se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando você o like e se inscrever no meu canal Caso você não ser inscrito Pra eu fazer mais vídeos de lançador! E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade Que tá super legal! Então, bora! O YouTube mudou? Então, só se você der like... Muitos likes! Pra menor ficar aí! Se você der like... Muda o like! O YouTube te avisa que saiu vídeo novo da Duda! Se você não deixar like no vídeo... Não deixa! O YouTube não avisa mais, galerinha! Então, deixe seu like aqui se você quer se receber o próximo vídeo da Duda! Então, bora! Quem você começa! Bota a venda, Duda! Por quê? Porque você... No outro desafio eu também comecei! Então, você vai começar! Porque você é a... Não, você vai começar! Você! Você! Porque no outro desafio, quem já assistiu sabe quem eu comecei! Assim, pra você não ver... Nossa, tá me segura, tá ali! Quantos dedos tem aqui? Dez! Errou! Nenhum! Você já cortou os dedos fora? Mãe, pode ir pra outro lado, não! Foi! Foi! Não, pai! Para, Duda! Deixa ele! Tem que se virar! Tá muito fácil a posição! Hum! Vai! Vai! Tá ótimo! Maravilhoso! Acertando tudo! Dez! Dez, pai! Pai! Olha, eu dei! E se for tudo da parede que caiu ali atrás! Aqui, olha, tudo aqui! Então, que eu vou começar a rodar a Roberta! Pô, porque eu fico muito tonta! Ah, isso é bom da mãe, gente! É... A mãe ficou tonta com tudo! Se ela der uma girada, ela já fica tonta! Né, mãe? É! Vamos lá! Gente, sabe aqueles brinquedos xícaras, essas coisas assim? Então, a mãe não consegue ficar, porque... Pode amar! Porque, pelo amor de Deus, ela passa mal! Pera! Pera! Vai, tá bom! Pode ir! Eu sei que a porta tá pra cá! Não, não vale! Não vale! Não vale! Ah, ninguém fez isso! Não vale! Ninguém fez isso! Ninguém fez isso! Ninguém fez isso! Ninguém fez isso, mãe! Ah, você viu, poxa! Viu o quê? Você viu o lado que você tá atirando! Você viu! Você tá atirando certinho! Tô! Tá mesmo! Tá atirando! Mas eu não tenho culpa que você... Pô, tá atirando não é certo! Não, já acabou, salvo, já acabou! Não, pera aí! Não acabou! Eu tinha mais um, cadê? Eu só dei dois tiros! Por que você saiu sozinho quando você mexeu? Não, mas aí não tem culpa! Eita, foi o que aconteceu comigo, ó lá! Ó, olha os três ali, ó! Você tava acertando! Bora fazer assim e saiu? Saiu, olha lá! Um, dois, três! Galerinha, agora a primeira rodada da Duda! A mãe acertou certinho! Tudo na cortina, né, mãe? Mãe, que isso! É porque você... É porque você é esperta! Nossa, calma, Roberta! Devagar, meu Deus! Devagar, meu Deus! Eita, Jesuszinho! Vai, pera aí, vai! Agora você se vira! Pera, o que que é isso? Fica o tapete! Pra trás do tapete! Aí! Quase! Eu fui a melhor de todas! Segunda rodada, papai, agora! Baixa, pai! Hashtag em abelhinhas! Hashtag em abelhinhas! Vai! Tá, então vamos! Meu Deus, gente! A mãe é bruta! Caramba! Quanta ignorância, gente! Vai! Eu gravei já, tô certinho aqui, ó! Vai, pai! Cês viram que eu nem mexi o braço, né? Ops! Pera aí! Ops! É, meu Deus! Vai, tudo bem! Não, não fez barulho! Fez barulho de... Cortina! Vai, pai! Pai, pai! Não, 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 hein? Isso bateu o outro! Aí, superfécie! Eu não sei! Parabéns! Acertou um aqui! Um aqui! Olha onde você acertou! Quase em mim! Eu tava aqui sentado na maior paz! Vai, vai! Eu tava aqui, amor! É vez que vem agora? É sua vez! Eu? É sua, só a última! Monta aí! Eu sou espelta! Segunda rodada, mamãe! Eu descabelada! Ah, é! Ah, só pra ver se o olho tá fechado mesmo! Meu olho tá fechado! Então segura aí! Ô, pai, eu vou ficar sentadinho aqui pra não atrapalhar, tá bom? Aí, aqui? A galerinha conseguiu ver! Eu já sei! Meu Deus! Tadinha da mãe! Vira a mãe pra ela ficar tonta! Nossa, eu tô tonta, sério! Vai, mãe! Pera aí que eu tô tonta! Vai, mãe! Eu tô tonta! Vai! Aí, parou, vai! Pera aí? Parou, tá parada! Pera aí que agora eu tô perdida! Não, pode encostar! Não, vai 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 encostar! Pera aí que eu tô com o contrário, gente! Eu acho que eu tô errada! É que eu escutei barulho da mesa! Aí você tava certa! E? E? Eu já vou estar olhando pro sofá! Não, se o sofá tá aqui... A porta! Não, mas eu tirei desse lado! Vai, mãe! Pera aí, deixa eu me achar! Meu Deus, você já deu a volta na casa toda! Não, porque aqui, ó! Aqui atrás eu escutei que foi o barulho do sofá! Sofá, aí! Então a porta tá... Sossega os braços! Você não para o braço! Eu bati o... É que nem sei onde é que eu bati! Vai, mãe! Meu Jesus! Você ia tirar em mim! Eu tava... Mãe, eu tava virada assim, ó! Então... Galerinha, segunda rodada da Duda! Calma! Vem aqui, papai! Calma aí, deixa eu botar mais pra baixo! Isso, papai, quietinho, tá? Isso, vamos lá, vamos rodar! Aqui paradinha... Vou voar como um pássaro! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Sério, eu tô muito tonta! Pai, eu tô muito tonta! Eu tô sentindo tipo tudo tremer! Pronto! Aí, pronto! Só atirar onde você quiser atirar! Agora eu tô perdida! Pera! Já perdeu um dardo! Ai! Deve ser pra cá! Eu atirei um pássaro, né? Não, se não foi assim, eu escutei o barulho onde eu atirei! Muito bem, filha! Eu atirei um aqui... Agora eu já calculei qual o lado! Calculou? Calculei! Mas não pode mexer em nada! Calma, calma! Pera aí, deixa eu ajeitar meu short! Não, 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 não tem short ajeitado, não! Não tem short ajeitado, não! Não, 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 não. Pronto, ficou. Caramba, meu Deus, pra onde que eu tô virada? Ops Tirei o bambu da tosó Foi por muito pouco Pai, olha onde você acertou Mas eu só vi que o vidro tava pra lá Porque eu ouvi o barulho do softbox E um lá no quarto Pega lá no quarto, Duda Não vale esticar os braços, hein, Roberta Tá, mãe, não vale Nossa, parei, eu tô passando mal Sério, eu tô passando mal Pronto, já parei de rodar já Quando você quiser ajeitar o corpo, pode ajeitar Mas eu não gosto de mexer os braços Eu só acho que eu vou te baiar Tá muito tonta Ai, tadinha Eu vi como me dó da mãe quando ela fica tonta Não sei Tô com medo A Duda tá aqui, ela riu Eu não tenho culpa Se ela tá aqui, ela tá no sofá Então sofá, porta Errei Duda Se eu taquei pra lá, bateu Bateu no móvel Errei Ai, Jesus Duda tá aqui Duda, dê de novo, Duda Duda, dê, dê Duda tá aqui O sofá tá aqui Aqui, a porta Tá assim Eu não consegui acertar, não? Não, tava certinho Eu acertei aonde? A Duda Rio, você vê a TV Foi a melhor coisa Eu tive noção de onde eu tava Meu Deus Amanhã ela vai Muito forte Assim, eu quero você aqui, tá? Calma Eu tenho que ter uma noção do período Não pode encostar em nada Olha a onda, olha a onda Onda, onda Olha a onda Eu vou tentar pra cá Vou até fechar o olho Ai, cara Foi pouquinho, filho Olha ali, cara Ai Então, galerinha Quim, 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 quim Mentira Eu ganhei Ninguém acertou Ninguém conseguiu ganhar É muito difícil Vendada Gente, se você tá vendado assim Você não sabe para que direção você tá Você acha que você sabe onde é que tá Mas você tá totalmente perdido da noção A mãe acertando aqui A galerinha não conseguiu ver Então, se vocês quiserem outro vídeo desse Põe aqui embaixo nos comentários Que a gente vai tentar fazer de novo Ah, tentem fazer em casa também É Mas, ó, tem que fechar os olhos mesmo, hein Isso mesmo Pega uma venda Qualquer coisa que você tenha em casa Fala Pai, mãe Bora brincar comigo Venda o seu olho Mira em alguma parte Cola um adesivo Bota qualquer coisa Fala Mamãe, papai Quem acertar ali, ganha Aí vai que você acerta Vai que seu pai acerta Vai que sua mãe acerta E vai que sua brincadeira Vai ser super divertida Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura